O Tribunal de Contas acendeu a luz amarela para o município de Rolândia. O índice de despesas com o pessoal está em 56,13% do valor arrecadado pelo município de Rolândia, cerca de 7% acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, o prefeito municipal convocou uma coletiva de imprensa para anunciar algumas medidas de austeridade que serão tomadas a partir de agora. E para não sofrer sanções e reduzir o índice, o prefeito de Rolândia decretou a suspensão do pagamento de licença-prêmio, férias, entre outras providências. Além do alerta, a queda de arrecadação, a queda de receita, agora no mês de março, por exemplo, nós arrecadamos menos do que arrecadamos no mês de março do ano passado, de 2017. Então, pela projeção de receita, a gente não vê com muito otimismo incremento de receita ao longo do ano de 2018. Então, para a gente conseguir abaixar o índice, baixar o índice de folha de pagamento, o índice de pessoal, a gente teria que diminuir a despesa com folha de pagamento. No geral, a prefeitura gasta aproximadamente 7 milhões por mês com salários e a expectativa é reduzir cerca de 600 mil por mês, já a partir de agosto. O decreto tem validade de um ano. E a intenção é chegar no próximo quadrimestre, que é em agosto, com o índice já próximo de 53%, e nós temos uma projeção feita pelo secretário de Finanças já para chegar no mês de abril do ano que vem. A gente sabe o que fazer mês a mês, como fazer, qual o caminho a seguir, para que a gente chegue em abril de 2019 com o índice abaixo de 48%. Hoje, cerca de 100 vagas são ocupadas por comissionados. E o prefeito garante que estes cargos também estão na mira e a redução deverá ser de 20% no valor de gastos com eles. Então, nós temos que reduzir em torno de 56 mil reais por mês de gastos com cargos em comissão. Isso vai ser feito já de imediato. E depois toda a sequência. Horas extras, extensão de cargo horário, funções gratificadas, enfim. Tudo isso vai ser feito, está no decreto. O chefe do executivo garante que não cederá a pressões políticas relacionadas a possíveis demissões de cargos comissionados e que já esteve em reunião com o sindicato e vereadores na procura de evitar qualquer tipo de indigestão. Não é um momento de pressão política. Nesse momento, a gente não tem que pensar em política, não tem que pensar. Tem que pensar exclusivamente em responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com o recurso, com o dinheiro público, que está cada vez menor, está cada vez mais curto. E que... E onde você tem que ter um equilíbrio entre a demanda pelos serviços públicos, que cada vez aumenta mais. Cada vez mais pessoas procuram os serviços públicos, tanto de saúde quanto de educação. E você tem que ampliar esses serviços públicos com o tribunal de contas te puxando a orelha sempre. Então, é uma conta, é um equilíbrio difícil de se fazer. Pode até projetar, fazer novas projeções a partir do ano que vem. Mas o que nós temos hoje é um cenário de não haver aumento de receita. Nós temos que baixar o nosso índice para o município não sofrer sanções. E que nós temos que equacionar essa questão de aumento da demanda pelos serviços públicos com a queda da receita, sem perder a qualidade da prestação de serviço público. Sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho